Oi gente, como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão. A gente continua aqui com a nossa série o GPS Político, que é uma série de entrevistas pensada para que vocês possam compreender melhor o que significam algumas palavrinhas que a gente vê aí circulando no debate político. E muitas vezes a gente não sabe direito o que querem dizer e fica com vergonha de perguntar. Bem-vindo, Haddad, é um prazer conversar com você. Obrigado, Gabriela, o prazer é meu. Excelente essa tua ideia de discutir princípios, discutir posicionamento filosófico, a visão de mundo de cada um de nós. Acho que isso pode contribuir muito para nós que estamos falando, porque falar é uma maneira também de se colocar, de aprender com as perguntas, mais para o público em geral, que vai poder, enfim, se apropriar de conceitos novos, de visões novas. Acho que isso vai ajudar muito. Como você se define no espectro político? Eu me considero socialista libertário. Eu achei bom porque já foi um termo que não está na nossa régua. Eu vou abrir a minha régua. Então aqui é o seguinte, eu estou, por enquanto, com a minha bolinha no meio. Então eu vou falar do meio partindo para a esquerda. A gente tem os liberais de esquerda, que o Christian Lynch, o professor que a gente conversou aqui no começo, definiu como liberais democratas. Depois a gente vai para os socialdemocratas, ou socialdemocracia no sentido clássico, e a gente caminha para o comunismo e para a extrema esquerda. Partindo do centro para a direita, a gente tem os liberais de direita, classificados como neoliberais, vai para os conservadores liberais e depois caminha para a extrema direita. Por que a gente fez isso? Na verdade, quis tornar um pouco mais complexo do que o esquerda e direita que a gente sempre vê. Me diz, tem algum lugar que eu consigo te colocar aqui ou a gente não vai usar essa régua? Eu acho que não propriamente essa régua, mas podia usar também, porque eu estou à esquerda da socialdemocracia, mas não no posicionamento previsto na régua. Vou colocar aqui a esquerda da socialdemocracia. A esquerda da socialdemocracia. Diga para mim, você se definiu, eu sou um socialista libertário. O que é isso? Vamos pensar uma categoria simples. O liberalismo tem como pressuposto a ideia de que o Estado tem que ter um tamanho tal que ele cumpra apenas algumas funções sem as quais a sociedade não se protege. E, basicamente, segurança externa, um exército, proteger o país de uma invasão, então você tem que ter forças armadas. Segurança interna, você tem que ter poder de polícia para salvaguardar a integridade física dos cidadãos, a integridade patrimonial dos cidadãos, você tem o poder judiciário. Então, o liberal, classicamente, ele entende que o Estado tem que ter um tamanho mínimo que cumpra funções básicas. O resto tem que deixar para o mercado resolver. O mercado resolve. O socialdemocrata, por sua vez, observando a experiência histórica, ele sabe que o mercado não resolve, por exemplo, problemas como a extrema pobreza, problemas como saúde pública, saúde universal para todo mundo. Ele sabe que educação é um bem que deveria ser oferecido para todos os cidadãos, independente da cor, do credo, da orientação sexual, não importa quem. Então, o socialdemocrata, ele concorda em que o princípio da redistribuição da riqueza deva ser observada também, justamente para corrigir falhas de mercado. Então, para o socialdemocrata, o mercado não resolve esses problemas básicos da sociedade. Então, ele concorda que saúde, previdência, assistência, segurança, educação também são bens públicos de caráter universal. O socialista, ele entende que o mercado não só tem que ser corrigido por uma redistribuição da riqueza, provendo o cidadão de bens de caráter universal, como os que eu citei, como ele entende que ele tem que evitar uma concentração de riqueza absurda em mãos privadas. Ou seja, o socialista vai concordar que o imposto sobre grandes heranças tem que ser observado. O socialista entende que o imposto de renda, por exemplo, não pode ser proporcional, ele tem que ser progressivo, porque a capacidade de pagamento aumenta com a renda. Então, os muito ricos têm que pagar mais proporcionalmente do que os pobres. O socialista entende que tem que haver uma redistribuição da terra improdutiva. Então, o socialista, ele vai falar de temas que a socialdemocracia deixou de lado do pós-guerra para cá. Por que libertário? Porque eu não concordo com soluções autoritárias de nenhuma natureza. Então, é para deixar claro que eu estou fora de qualquer projeto autoritário. Por menor que seja o autoritarismo, ele viola para mim um direito fundamental do ser humano, que é o respeito à sua liberdade. Então, eu sou a favor de medidas econômicas que corrijam desigualdades, tanto do ponto de vista redistributivo quanto do ponto de vista do acúmulo de riqueza em mãos privadas, centenas de milhões ou bilhões de reais ou de dólares, mas eu não concordo com soluções autoritárias, porque eu acho que o autoritarismo acaba produzindo uma nova elite que vai explorar o povo tanto quanto a substituída. Então, estou fora de projeto autoritário, qualquer que seja, de direita, de esquerda, para mim, não funciona. A forma como você se enxerga coincide com a forma como as pessoas te enxergam? Ah, não, não coincide. Claramente não. Vou te dar um exemplo. Eu escrevi um livro, meu primeiro livro eu escrevi com 26 anos. O nome do livro é O Sistema Soviético. Foi escrito em 1989. É um livro contra, justamente, a visão autoritária de organização da economia. Por que pessoas que vendiam um sonho de sociedade igualitária, de sociedade fraterna, de sociedade justa, acabaram entrando na canoa furada do autoritarismo? Só que quem só lê o título pode tirar a conclusão que é uma oposta, que é um elogio ao Sistema Soviético. Então, muita gente, inclusive filósofos, pelo menos que se dizem como tal, que não leram o livro e leram o título, dizem como é que um sujeito professor da USP escreve em 1989 um livro chamado O Sistema Soviético. Ou seja, ele estava criticando o título. E era exatamente o ano em que alguém deveria escrever esse livro, porque foi o ano da queda do muro. Então, era mais do que oportuno e pertinente escrever sobre um evento histórico contemporâneo. Eu fui para o exterior, passei um ano no Canadá, trabalhando essa tese, voltei para defender no Brasil, e muitas pessoas que só leram o título me criticam até hoje como sendo um partidário do Sistema Soviético, do comunismo autoritário e assim por diante. Assim como tem gente que, por entender que eu fiz a crítica, falou, então ele é um liberal. Bom, já que quem não leu, fala, é comunista, porque só leu o título. Quem leu, fala, é liberal, porque criticou o estalinismo. Então, depende. A minha pergunta para você é, um, como você enxerga a viabilidade da formação de uma frente ampla? Dois, se você aceitaria compor uma frente ampla, mesmo com pessoas que não pensem exatamente como você? Tem que ter uma frente ampla de segundo turno, na minha opinião, para derrotar o Bolsonaro. Essa é a minha opinião. E eu vou trabalhar para quem quer que nos represente no segundo turno contra esse governo. Eu espero que nem esteja no segundo turno, porque aí as coisas vão ficar muito mais leves para o país, que nós vamos discutir, eventualmente, dois projetos saudáveis para o Brasil. Diferentes, mas saudáveis. Então, nada contra a disputa eleitoral. Pelo contrário, a disputa eleitoral é um momento mais rico para você discutir ideias e é bom que a diferença se manifeste na condução do Estado, na condução da economia, na condução das relações internacionais. Eu, até por ter sentido na pele o que é a loucura que aconteceu em 2018, eu estou comprometido a apoiar um candidato que for derrotar o bolsonarismo, qualquer que seja ele, desde que ele seja democrata. Se ele souber conviver com a diferença, como se deve conviver numa democracia, eu acho que será, em qualquer hipótese, melhor do que o atual Estado de coisas. Agora, no primeiro turno, você precisa ter dois candidatos. Pode ter mais do que dois, entendeu? Pode ter o Bolsonaro, pode ter um do PT, um da esquerda, um da centro-direita. Eu não vejo problema nenhum. Agora, um pacto de civilidade de quem tem um compromisso de fé com a democracia, colocar as coisas no seu devido lugar, do ponto de vista da hierarquia de valores, eu acho isso fundamental. Eu acredito que isso vai acontecer. Ao contrário do ceticismo de alguns, eu acho que isso vai acontecer. Porque não é possível esse Estado de coisas. Você já imaginou o Bolsonaro mais seis anos na presidência? Dois mais quatro? Não posso dizer que não imaginei, mas eu gostaria de não ter que pensar nisso novamente. Pois é. Convido quem está nos assistindo a pensar nessa hipótese. É razoável um país da importância do Brasil conviver com essa situação mais seis anos? Acho que não vai fazer bem para ninguém. Sinceramente, eu acho isso. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti